Este laboratório, que integra uma grande rede aqui na região em Santa Catarina com 62 laboratórios, realiza todos os dias um percentual significativo de exames sobre a COVID. Testes diretos para verificar se a pessoa está com a doença, se já teve, ou exames associados sobre consequências da COVID. No final de maio, realizou um estudo com 20 amostras colhidas na região para ver qual a cepa que mais circula no sudoeste. O estudo realizado por este laboratório concluiu que cepas de outros continentes, como a do Reino Unido, da África do Sul e da Índia, ainda não chegaram à nossa região. E a cepa original, a primeira cepa do novo coronavírus, praticamente quase não existe mais aqui, apenas 2%. A que predomina é a cepa brasileira, a P1, a cepa que surgiu em Manaus. Essa P1, qual é a principal característica dela? Ela é muito mais transmissível do que as outras. Então, se nós formos olhar dados do Brasil e desde o início do ano, tinha da sul-africana, da do Reino Unido, aquela cepa original. E essa P1, como ela é muito mais transmissível, ela foi ganhando espaço e as outras praticamente desapareceram. A indiana, nós temos alguns relatos aí no Brasil, com certeza ela vai aparecer, mas eu nem acho que seja tão preocupante, porque ela é menos transmissível do que a P1. Então, o mais provável é que ela não se crie muito aqui no Brasil, que ela não consiga se espalhar muito, porque a que nós temos aqui é pior do que a indiana. As cepas derivadas da original são mais letais, especialmente a brasileira. Desde que começaram a surgir essas variantes aí, tem sido feito estudos para avaliar se, além de mais transmissíveis, elas levam a quadros mais graves. E várias delas realmente levam a quadros mais graves. Se você for conversar com os médicos da região, todos relatam que desde o início do ano tem se agravado muito, os casos de Covid, pacientes mais jovens, sem comorbidades, indo a óbito ou fazendo infecções bem intensas, bem graves mesmo. Então, a P1 e os números de óbitos no Brasil mostram isso. Teve um agravamento nesse ano, se nós formos ver óbitos aqui na região sudoeste, óbitos ocorridos até 31 de dezembro de 2020. E os ocorridos em 2021, 2021 é um número muito maior. E isso realmente coincide com a chegada dessa P1. O bioquímico, que é professor da Unidep, enfatiza que, diante do quadro, vacinar é a saída. Sem dúvida alguma, a vacina é a arma mais poderosa que nós temos para combater essa pandemia. Porque ou todo mundo contrai, ou todo mundo é vacinado. Todo mundo contrair uma doença que está levando a casos tão graves é muito temeroso, né? Então, a vacinação, com certeza, é a saída. O farmacêutico chama a atenção. Mesmo vacinadas, as pessoas devem seguir com os cuidados. Mantendo os cuidados, por quê? Porque nós já vimos vários números, né? Todo mundo lembra lá da Coronavac, quando foi aprovada, que ela tem 50% de eficácia para evitar a infecção. Ou seja, ela não protege tanto contra a infecção. A pessoa vacinada pode contrair. Isso associado ao fato de que o vacinado acaba relaxando um pouco, né? A chance do vacinado contrair é grande. Só que a chance dessa pessoa vacinada morrer é pequena. Só que ela pode transmitir para uma pessoa não vacinada. Então, o vacinado hoje, ele pode representar um risco se ele não se cuidar. Porque ele pode transmitir para pessoas próximas que ainda não tenham tido o privilégio de serem vacinados. Então, o vacinado hoje, ele pode apresentar um risco se ele não se cuidar.